Bom dia, amigos e amigas da página Beata Francisca de Paula de Jesus, em Axica. Eu hoje estou visitando a pia batismal de nossa querida Beata, aqui em Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, distrito de São João del Rey. Esta é a pia batismal onde foi batizada a Beata Francisca, onde ela recebeu o batismo. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui na frente está o quadro da Beata Francisca, com Nossa Senhora da Conceição, com o que ela chamava Minha Senhá, com a igrejinha aqui de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno e com o Santuário da Conceição em Baipendi. E aqui do lado está um relicário de Inha Xica e a imagem da Imaculada Conceição. Esse relicário contém terra de onde ela nasceu, ou seja, daqui de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno e ali está a cópia do registro de batismo de Inha Xica. Olha que bonito. É muito emocionante. Eu queria que todos tivessem o privilégio de acompanhar comigo essa visita a Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, Distrito de São João del Rey. Vamos pedir em silêncio agora que Inha Xica, intercessora nossa, atenda as nossas orações. Peçam, meus amigos. Eu sei que Inha Xica vai responder. Eu sei que Inha Xica vai interceder por nós. Essa é a igreja de Santo Antônio de Pádua, padroeiro do Distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes. Esta é a nave da igreja. A nave tem três altares, dois laterais e um central. O altar lateral direito é um altar dedicado à Beata Francisca e o altar da esquerda é dedicado à Santana. Aqui está a pintura de Santo Antônio e o Milagre da Mula. Aqui está Santo Antônio libertando um homem que fez pacto com o diabo. Aqui está a imagem, venerando a imagem da Beata Francisca. Venerando a imagem da Beata Francisca, que é venerada aqui, nesta capela de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Aqui está o altar central da igreja de Santo Antônio do Rio das Mortes. Com Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora da Conceição e São José. E mais uma pintura, o Milagre de Santo Antônio. E o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Aqui é a igreja do Rio das Mortes, para que vocês tenham uma ideia da beleza do lugar e da espiritualidade do lugar. Aqui é o altar de Nossa Senhora de Santana, com São Joaquim e Santo Onofre. Nossa Senhora de Santana, rogai por nós. E aqui é o espaço mais importante da capela, que é a capela do Santíssimo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui na nave central da igreja, temos duas imagens de roca, de Nossa Senhora das Dores. Esta é a imagem de Nossa Senhora das Dores, venerada aqui em Santo Antônio, do Rio das Mortes Pequeno. E aqui ao lado, nós temos a imagem do Senhor, Bom Jesus dos Passos. Na realidade, eu acredito que seja o Bom Jesus dos Passos ou o Senhor do Horto, pelo cálice que está na frente. Creio que seja o Senhor do Horto. Aqui temos dois outros altares laterais. Nós temos esse altar de Nossa Senhora do Rosário. Que bonito. E também nós temos, ali está a pia, onde foi batizada em Axica. Nós temos um altar com outros santos. Olha que beleza de igreja, ambiente de paz e serenidade.